Esse é o DJ Rick e esse beat é muito bom Tô a você, toda minha piroga faz um barulhinho que é muito bolado Tô a fapu, 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 fapu Fapu, 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 fapu Pescando a B, reshando a B, e a Posso não seriam Bo людей Joga, r carga, r carga Buceta quente, sarra e roça no pente Joga, r carga talkabuceta quente zona e roça no pente jona e roça no pente всю Esse é o DJ Hick e esse beat é muito bom Lua você toda a minha piroca Fazer um barulhinho que é muito bolado Vapus 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 installs Vamo com piranha me jogando pro auto Vapus 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 relato Vapus 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 Vamo com piranha me jogando pro auto Passei 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 Cavalo Cicando, cicando Cicando, cicando Peceita, cicando Fiz só na vez Viz lá, viz lá, viz Viz lá, viz A porção do cheiro é umッpons especias Ave, viz lá, viz Tom carro Tom carro Sarra e roça no pente